Olá, amigos, tudo bem? Estou passando aqui para mais uma edição do Averso da História. É aquele quadro que você já conhece, né? Nesse quadro a gente fala sobre coisas que normalmente não aparecem nos livros, livros didáticos principalmente, já que o nosso foco aqui, o nosso público principal são os estudantes de ensino médio. O tema desse vídeo é um caso de Averso da História. Eu estou me referindo à escravidão nas sociedades africanas. Pois é, quando a gente fala de escravidão, normalmente qual é a ideia que vem na cabeça dos estudantes de um modo geral? A escravidão que ocorreu na Idade Moderna. Eu me refiro à escravidão imposta aos povos africanos pelos europeus quando iniciaram a conquista e o domínio, a colonização do continente americano. Esse é o modelo padrão de escravidão que o pessoal geralmente tem na cabeça. Mas é claro que a escravidão, ela existiu em outros períodos da história. A escravidão, ela existiu na Antiguidade, ela existiu tanto na Antiguidade Oriental, existiu na Mesopotâmia, existiu na Pérsia, existiu no Egito, né? Como também na chamada Antiguidade Clássica, lá na Grécia Antiga, na Roma Antiga. A escravidão, ela existiu até na Idade Média. Quando se fala em Idade Média, fala-se muito em Europa, em trabalho servil, etc. Mas na Idade Média houve escravidão, principalmente na Ásia. Claro que na Europa predominou a servidão. Ela existiu na Idade Moderna, é o caso da escravidão imposta aos europeus, conforme a gente disse, pelos países que tinham colônia na América, né? E existiu também na Idade Contemporânea, enfim, a escravidão sempre esteve presente. Agora, o que muita gente não sabe é que na própria África, entre as sociedades africanas, nos reinos e impérios que existiram na África, na Antiguidade, na Idade Média, na Idade Moderna, a escravidão era uma prática que existia. Ela existiu entre os reinos e impérios africanos que lutavam entre si, eventualmente, e existiu até mesmo em sociedades nômades. Ou seja, era uma instituição que também existia na África, como existia em outros continentes. Tá bom? E qual era o perfil do escravizado africano? Era geralmente o prisioneiro de guerra. E aí se incluía também crianças, mulheres. O escravizado também poderia ser sequestrado e depois escravizado, vendido como escravo. E também existia a escravidão por dívidas, como existiu, por exemplo, na Grécia Antiga, como existiu na Roma Antiga. Deveu, não pagou, o indivíduo acabava sendo escravizado. E quais eram as funções que os escravizados nas sociedades africanas desempenhavam? Eram as mais variadas funções. Trabalhavam naturalmente nas atividades agrícolas, trabalhavam, por exemplo, na pecuária, trabalhavam como carregadores nas caravanas de comércio, trabalhavam naturalmente no exército como soldados, trabalhavam em funções domésticas. E até mesmo funções burocráticas. Fala-se muito na relação, no tratamento que tinham escravizado nessas sociedades africanas. E em alguns casos eles tinham um tratamento bastante diferente do que tinham, por exemplo, os escravizados africanos aqui na América. Em muitos casos, há registros disso. Eles eram tratados na África, mesmo na condição de escravo, até como quase que pessoas na família, mas estavam na função de escravizado. Naturalmente, eu me refiro aos escravos que desempenhavam funções domésticas, funções diferenciadas. O que também acontecia aqui no Brasil. Durante o século VII, houve a proliferação de reinos muçulmanos na África. Século VII, a gente sabe que a expansão do Império Islâmico ocorreu em direção à Europa, naturalmente na Ásia, chegou naturalmente ao norte da África. Então, no século VII, nós estamos aqui nos referindo naturalmente à Idade Média, houve uma intensificação do tráfico de escravos nas sociedades africanas. Esse tráfico, naquela época, era direcionado para regiões como a Índia, a Pérsia, a Península Arábica. Então, houve uma intensificação muito maior, é interessante observar isso, na Idade Média, em direção à Ásia. Já na Idade Moderna, naturalmente, o tráfico de escravos africanos se deu em direção ao Novo Mundo, em direção à América, naturalmente, porque, conforme a gente já citou, estava ocorrendo o processo de conquista e colonização da América por países como Portugal, Espanha, Inglaterra e etc. Bom, qual é a conclusão que a gente tira? Infelizmente, a famigerada, a terrível e desumana instituição da escravidão, ela existiu em muitos mais períodos da história do que muita gente imagina e esteve presente em praticamente todas as... Era uma prática cultural em várias instituições, em vários países, em vários continentes. E, infelizmente, na verdade, a gente pode até falar em escravidão contemporânea, porque, por incrível que pareça, ainda existe essa prática, não é? Mas isso é um tema que a gente vai abordar em outro vídeo, tá bom, gente? É isso aí, curtiu o vídeo? Se você curtiu, como sempre, aquela recomendação, a gente precisa de um gás para não desistir desse trabalho aqui na Póris. Deixe aí seu comentário, faça a sua inscrição, ative as notificações para você ficar a par de tudo que acontece aqui. Tem vídeo novo toda quarta-feira, tá bom? E não deixe, naturalmente, de compartilhar. Dá um pulinho lá no Instagram, que também tem novidade. Beijo, Polis, para vocês. Forte abraço e até o nosso próximo Avesso da História.